Em janeiro, a arrecadação de impostos foi recorde. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a arrecadação federal em janeiro de 2023. O que nós podemos verificar, então, em relação à arrecadação de janeiro de 2023? Ela chegou a R$ 251,7 bilhões, que é um aumento de 1,14% em relação a janeiro de 2022, e também é o maior valor para a série histórica desde que ela foi iniciada em 1995. Ou seja, foi um crescimento expressivo, sem nenhuma dúvida. E aí, então, a gente tem um conjunto de fatores que explica por que o resultado foi tão positivo para o mês de janeiro, que, em geral, é um mês considerado como um mês fraco. Nós temos, em primeiro lugar, o aumento da receita previdenciária em R$ 48 bilhões, devido principalmente ao aumento da massa salarial em 2022, que foi expressivo, que aconteceu realmente, e também a elevação do imposto de renda sobre ganhos de capital financeiro, que também, em torno de R$ 11 bilhões, que também é resultado do aumento de investimento direto estrangeiro, que entrou no Brasil no ano passado, e grande parte desse investimento acabou indo para as bolsas, então, repercutindo nesses lucros no mercado financeiro também, entre outros fatores, naturalmente. A arrecadação atípica não foi expressiva em janeiro, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em dezembro, onde ela teve um resultado bastante expressivo. De qualquer maneira, esses dois primeiros fatores explicam essa arrecadação recorde em janeiro de 2023. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.